Incríveis! E depois disso, realizei muitos seminários bíblicos nas igrejas dos leprosos. E eu fiquei muito feliz ao ver os leprosos recebendo a salvação e realizava conferências em muitos lugares. Na igreja dos leprosos de Chungmu, estava o pastor Okun Park. Ele já tinha participado em algumas conferências minhas. O pastor Okun Park iria fazer 61 anos. E como os irmãos daquela igreja eram muito carinhosos, eles queriam realizar uma festa comemorativa. Mas ele não queria. Como era a despedida dele, os irmãos pediram chorando para ele que ele aceitasse a festa. Depois da conferência, os irmãos ficaram muito contentes. Nós ficamos muito amigos. Na época, ele era 20 anos mais velho do que eu. Eu tinha uns 30 e poucos anos. Mas, mesmo assim, ele me respeitava muito e me ajudava. E ele abriu muitos caminhos para eu trabalhar na colônia dos leprosos. Eu moro na aldeia Ossu, na cidade de Yongchon. E lá tem um bairro onde moram pessoas com anseníase, que antigamente chamávamos de lepra. Ali faziam exames e aqueles que eram testados negativos tinham a outra.